Segundo jogo da semana no ginásio do SESI, onde os visitantes não saíram com bons resultados. Nas duas partidas, o Pato chegou aos 100 pontos. Contra o Corinthians, na noite desta quinta-feira, o primeiro tempo terminou em 57 a 32. Resultado relevante que garantiu a vitória da equipe patobranquense. Porque o segundo tempo, o Corinthians terminou na frente nas duas parciais. No somatório da partida, o placar final foi de 100 a 87. A gente tem um aproveitamento muito bom dos arremessos e isso fez a diferença. A gente conseguiu no primeiro tempo brecar as transições deles através do Elinho, que era um dos planos de jogo. E a gente conseguiu correr muito no primeiro tempo. Lógico que custa isso para o segundo tempo. E se tratando de um time do porte, do Corinthians, a gente sabia que não ia de 20 para 30, para 40. Não é isso. A realidade do jogo não é essa. Lógico que a torcida espera, todo mundo gostaria. E foi uma coisa que eu frisei bem para eles e falei assim, não está acontecendo nada de errado. Mantenha a cabeça no lugar. O Pato Basquete teve muita eficiência nos arremessos de três pontos. Isso dificultou ainda mais a vida do adversário. Assim, facilitou para os donos da casa o placar centenário. O time do Tate, parabéns pela entrega, pela disciplina tática desde o começo. A gente conseguiu impor o nosso jogo desde o começo. A gente falou uma vitória muito importante, que é um time que está perto da gente na classificação. A gente sabe a qualidade deles. Mas agora, perninha para o alto. A gente sabe que sábado a gente está em quadro de novo contra o grande time, que é o Pinheiros. Então, comemora hoje, mas perninha para o alto para descansar para o próximo jogo. Mais uma vitória importante no NBB Caixa 2023-2024. Tem sido dias muito legais para os meninos. Eu falei para eles desde a parada lá, que foi mais longa, que nós tivemos o pessoal viajando para as seleções. Fabrício no 3x3, jogo das estrelas. A gente ficou um tempo sem jogos, treinando. E eles vinham encaixando, fazendo treinos fantásticos. Mas esses moleques estão muito focados, comprometidos desde o começo. Estão ganhando corpo no momento certo, que a gente vai finalizando o segundo turno, se preparando para o playoff. E fizeram por merecer esse resultado. O jogo contra o Pinheiros será amanhã, às 18 horas, no ginásio do SESI. E o Pato vai em busca da terceira vitória da semana. A nossa equipe, a gente está muito bem. A gente vem fazendo bons treinos. Fizemos bons jogos. A nossa energia está muito boa. A gente está correndo atrás de todos os jogos. É muito bom poder vir nessa sequência. Três jogos seguidos, Paulistano, Muxi, agora Corinthians. E agora poder pegar o Pinheiros sábado. Com essa sequência, para a gente, é sensacional. E tentar ganhar mais um jogo aqui dentro de casa, para poder entrar nesses playoffs da melhor forma possível. Espero que a gente consiga manter esse padrão que a gente está mantendo. Que é difícil pelo cansaço dos meninos. Ou que eles se dedicaram, ou que eles se desgastaram. Mas a gente tem um time com pessoas descansadas, que eu confio. E que se puder e precisar entrar no jogo, vai entrar e garantir o que tem que fazer.